Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo bem pedido por vocês, já faz tempo, não reparam na minha cara, sem maquiagem, sem nada. É que eu tava aqui na casa da minha sogra e tal, eu resolvi fazer o vídeo pra vocês, pra aproveitar. Sobre a bolsa dos meninos, o que é que eu levo quando eu passeio com eles, quando a gente vai sair de casa. Como vocês sempre me pedem, no meio da semana, sempre a bolsa da escola, né? Então hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o que a gente arruma, o que a gente traz. Bom, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês então. Na verdade são duas bolsas, que é uma pros meninos, pros dois, e o resto é mais a parte de comidinha, leite, essas coisas. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Tá, aqui tá a bolsa deles, é aquela bolsa da Natura. Ela já tá bem velhinha, já tá rasgando aqui. Essa aqui não é a bolsa da escola, a dele é uma mochilinha, mas pra gente sair, assim, pra vir, assim, pra ficar na casa dos outros, ou quando a gente vai ficar mais tempo fora. Hoje eu vim aqui pra casa da minha sogra, em Campinas, e a gente vai ficar de hoje pra amanhã aqui. Então eu trouxe aqui, nessa bolsa aqui. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que tem dentro. Ah, e essa outra bolsa aqui é a bolsa de comidinhas e tal. Ela é térmica, tá vendo? Então tem várias coisas aqui, eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem aqui. Vamos lá. Abrindo assim. Aqui eu tenho lenço umedecido, eu vou tirando pra mostrar pra vocês, que eu sempre trago pacotão, porque é muito necessário. Aqui em cima eu tenho uma blusa de frio, que é do Bernardo, um moletom, porque aqui tá esfriando bastante, então, um moletom do Bernardo. Aqui eu tenho fraldas de boca, duas fraldinhas de boca deles, porque usa bastante. Vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Bom, aqui tem escovinha de dente e pasta do Bernardo, uma escovinha. E a pastinha dele, ó. Bom, o que mais? A do Rodrigo acho que tá aqui do lado. Bom, aqui um bode de manga longa, do Rodrigo, pro frio também. Adoro, eu não uso muito bode nele, mas ele tá usando esses daqui bem grandões. A madrinha dele trouxe pra ele de presente e serve direitinho. Bom, aqui eu tenho um pijama do Rodrigo, que é uma blusa mais velhinha de manga longa, com uma calça de pijama. Aqui eu tenho uma blusa de moletom, do Rodrigo. Ela é bem quentinha também, ó. Foi a madrinha dele que trouxe. Ela é bem quentinha, então, trouxe essa blusa de moletom. Aqui eu tenho um macacão. Olha que lindo, gente. Tipo aquelas jardineirinhas, né? Jeans de manga comprida. Ó, bem linda. Eu adoro. Eu trouxe pra ele por amanhã, que a gente vai num churrasco amanhã, na casa da minha mãe. Aqui eu tenho do... Deixa eu ver. Esse aqui é do Rodrigo, uma calça de moletom. Se casa esfriar muito à noite, eu ponho pra ele dormir. Aqui uma calça mais fininha. Ela não é de moletom, ela é malha, assim, sabe? Bom, aqui eu tenho um short do Rodrigo, shortinho. Caso esteja calor, sol amanhã. Então, aqui. As camisetas, eu tenho três camisetinhas de manga curta. Né? Meia manga, três camisetinhas. Aqui meia, um shortinho desses que eu uso pra pôr por baixo, pra segurar a fraldinha, tipo cuequinha. Agora aqui é do Bernardo. Eu tenho meia, duas cuequinhas dele. Aqui, uma calça de moletom dele também. E camisetas. Então, aqui eu tenho... Três camisetas de meia manga e uma de manga curta, né? Regata, caso precise. Não sei se vai precisar, mas é bom, né? Então, é bom ter aqui. Bom, aqui pra parte de higiene. Aqui eu tenho fralda descartável. Bastante fralda. Eu trouxe bastante. Tem um pacote no carro, caso precise. Tem mais. Então, fralda. Aqui eu tenho um hidratante loção, né? Da Johnson. Eu adoro esse hidratante. Muito gostosinho. E nesse frio a pelezinha deles fica desidratada. Então, esse hidratante é ótimo. Então, adoro esse hidratante. Bom, aqui eu tenho o talco. Esse talco é muito, muito bom. Da Johnson também. Eu gosto de passar nele quando ele toma banho. Muito, muito bom. Então, tem esse talco. Gente, alerta pra dengue, né? Aqui na região tá tendo surto de dengue. Então, a gente tem o repelente. Eu gosto muito desse repelente. Vocês sempre me perguntam. Então, é esse repelente da Mônica aqui. Esse HUDGES. Que eles usam. Muito bom. Nossa, eles tão fazendo bagunça lá na sala. Bom, aqui, gente, é tipo uma necessairezinha de primeiros socorros. Que eu ganhei faz tempo. E aí, aqui dentro, tem um sorinho pro nariz, um rinossoro. Porque é muito bom. Às vezes, fica com o narizinho ressecado. Aqui tem Tilenol e Cimeticona. Cimeticona é a mesma coisa que o Lufthal, né? Então, tem o Lufthal. E aqui, o termômetro. Ele usa muito esse termômetro digital aqui. Então, vai aqui dentro dessa bolsinha aqui. Bom, aqui dentro tem um trocador. Caso ele precise. Aqui a alça da bolsa. Aqui nesse bolsinho de fora, a gente tem a escovinha de dente dele. O Rodrigo, ele tá usando uma escovinha. Que o pediatra falou pra eu usar mais fácil com ele. Essas daqui, a dedeira, né? Que a gente chama. Ela é muito boa. E eu acho ela mais fácil, gente. De manusear. Porque o Rodrigo, ele tem um problema sério com escova. Ele chora, ele não deixa. Então, ele não gosta muito. Então, eu uso essa daqui com ele. Muito boa. E ele deixa escovar. Com essa daqui, ele até gosta. Então, aqui é a escovinha dele. Por enquanto, eu tô usando essa. Bom, nesse bolsinho aqui, eu tenho pomadas. Então, ele tá usando essa hipoglose amêndoas. Ele tava usando a Bepantol. Daí, acabou. A gente comprou a hipoglose. Eu gosto. É muito boa também. Ele tá usando essa aqui, que chama Postec, gente. Depois eu faço um vídeo contando melhor pra vocês. Mas, ele tem um princípio de fimose. E o médico disse que essa Postec ajuda bastante. Pra não precisar fazer a cirurgia, né? É um teste. Vamos ver. Então, ele passa toda a noite. No pipi. Essa daqui. Bom, deixa eu ver. E aqui, gente, eu tenho chupeta reserva. Essa chupeta é do Bernardo. É da Nuke. O Rodrigo não pega esse bico aqui. O Rodrigo só pega o bico da mãe. E aí, um prendedor de chupeta da mãe, que é do Rodrigo. E está todo destruído e mordido. Olha só. Ele já estragou. Mas, dá pra usar ainda, então. Bom, da bolsa dele é isso. Aqui do lado não tem nada. Bom, aí aqui tem os dois sapatinhos deles que eu trouxe. Os dois crocs, né? Esse aqui é do Bernardo. Esse aqui é do Rodrigo. Ai, que gracinha. Então, eu trouxe esses crocs aqui pra eles. Que daí dá pra usar com meia. E eles não vão sair. Eles vão ficar só aqui. Então, eu trouxe esses daqui pra ele. E aqui é a bolsa, então. Aqui estão todas as coisas. Depois eu guardo de volta. Bom, aqui. Vamos lá. Aqui é uma... Uma bolsa, tipo, que eu levo marmita pro trabalho e tal. Então, eu trago as coisas de comer deles. Leite, essas coisas aqui dentro. Fruto, essas coisas, geralmente minha sogra compra aqui, então eu não tenho. Mas aqui são os snacks, assim, né? Os lanchinhos que eles gostam. Esse copinho. Eu vi esse copinho no canal da Maria, mãe do Matheus. Acho que foi ela que mostrou. Com esse biquinho de silicone aqui. É tipo um copinho de transição. Mãe, eu adorei sua dica, viu? Então, eu cheguei na loja. Eu tirei um print do seu vídeo com a foto do copinho e fui procurar. E achei numa loja de bebê. E ele tá amando. E ele parou de beber suco, água, essas coisas em mamadeira. Só nesse copinho aqui. Só o leite na mamadeira. Então, eu trouxe esse copinho. Aqui é a mamadeira dele. Muita gente pergunta qual é a mamadeira dele. Eu já mostrei, mas ele usa essa mamadeira aqui. A mamadeira dele é da Mã. E eu acho essa mamadeira fantástica. O bico dele é o número 3, ó. Então, ele usa esse biquinho aqui. Bom, aqui dentro eu tenho esse porta-leite aqui. Que tem uma parte aqui que tá com um mucilão de arroz. Que ele gosta de beber. E os outros é leite mesmo. Então, eu comprei esse aqui. É da Plazútil, gente. Eu deixo o link do site pra vocês aqui embaixo. Isso aqui é muito bom. E facilita muito a vida pra colocar na mamadeira. Então, geralmente eu deixo na bolsa dele se eu vou sair e tal. Fica mais fácil do que carregar a lata, né? Mas como a gente vai ficar de hoje pra amanhã, eu deixei as medidas aqui. E trouxe a lata também, ó. Ele toma o Nestogeno 2. Muita gente me pergunta. Então, ele tá no Nestogeno 2 faz tempo já. Desde que ele fez 6 meses, ele tá no 2. Bom, aqui a gente tem bolacha de morango. É uma waffle de morango. Ela não tem leite. Mas ela contém traços de leite e tal. Mas o Bernardo já tá na transição. Já tá podendo comer. Vou falar um pouco melhor da alimentação dele num vídeo específico. As crianças que são alérgicas não é recomendado. Nenhum tipo de alimento sem orientação médica. Então, esse aqui ele já tá comendo. Depois eu falo um pouco mais. Então, é um lanchinho que o Bernardo e o Rodrigo gostam de comer. Eu não dou muito. Mas como é a única opção que o Bernardo tem, então ele come. Essa é a bolacha de morango. Aqui. Da Noninho. Me perguntaram se o Rodrigo comia. Sim, o Rodrigo come. Esse é da Noninho. Da Ninho. Porque ele não tem corante. O Rodrigo, ele é meio alérgico a corantes e tal. Então, ele tá comendo esse aqui, né? Tomando esse iogurte aqui. E ele adora. Da Ninho. Então, eu dou sempre de sobremesa do almoço. Tá até gelado ainda. Tem que pôr na geladeira. Bom, aqui eu tenho um mamão. Que era um mamãozinho, na verdade, lá que tava estragando lá em casa. Ele tá bem maduro. E aí, eu trouxe um mamão pra ele comer depois. De café da manhã. Da manhã. E aqui, gente, eu tenho... Vou mostrar pra vocês. O Bernardo. Lembra que eu contei pra vocês? Que o Bernardo tá fazendo tratamento pra alergia e tal. Então, ele tá tomando alguns medicamentos pra... Pra se preparar pra um exame que ele vai fazer em junho. E aí, ele tá tomando esses medicamentos. Vou mostrar pra vocês. Ele toma esse zikizem aqui, em gotas. Ele toma três gotas de manhã e três gotas à noite, antes de dormir. Ele toma esse furamato aqui de cetotifeno. Na verdade, ele chama... Zaditem, né? O nome dele normal. E ele toma também. Ele é em xarope. Ele toma esse xarope. Ele toma, gente, vitamina D, tá? Por causa da falta de leite dele. Como a gente consegue bastante vitamina D no leite, ele não consome. Então, ele toma essa vitamina D aqui da Depura. Toma três gotas por dia. E ele tá tomando isso aqui em sachê. Ele tem numa caixinha, mas eu trouxe porque ele toma um sachê desse por dia. Que chama Monteler Baby. Esse Monteler é parecido com o Singular Baby, que vocês devem conhecer. Que serve também como anti-histamínico e anti-alérgico. Então, ele toma pra fazer o tratamento da alergia. Um sachê por dia. Ele vai tomar esse hoje e esse aqui amanhã. E isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha sido útil. Pra quem quiser arrumar aí a bolsinha do neném. As dicas que eu dou é... Nunca deixar de trazer roupa de frio e de calor. Porque a gente não sabe como é que fica o tempo. Lêncio umedecido bastante. Fralda também. Porque a gente nunca sabe, né? Se bem que fralda, assim, lenço se acabar a gente consegue correr ali e comprar. Dependendo do lugar que você vai, claro, né? Mas é sempre bom trazer. Coisinhas pra comer. Uma madeira que o bebê gosta. A chupeta dele. Porque na hora do aperto a gente nunca sabe, né? Então eu trouxe de tudo aqui pros meninos. E é isso. Espero que tenha matado a curiosidade de vocês. Eu espero que nesse vídeo o áudio tenha ficado mais alto. Eu regulei aqui o áudio da câmera. Eu acho que agora melhorou. Acho que eu tava deixando baixo. Por isso que eu não tinha reparado. Vou deixar mais informações lá no blog, tá bom? Acessem o blog. mamãedemenininhos.com.br Siga a gente no Instagram. Arroba a mamãfernandes. Curta a fanpage do blog lá no Facebook. facebook.com.br Mamãedemenininhos. E é isso, tá bom? Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho